Neste mês de maio, essa cena de cadeiras vazias tem sido cada vez mais comum aqui no hemonúcleo de Pato Branco, o que preocupa. Para manter os estoques em dia e fornecer o sangue necessário aos hospitais, os profissionais teriam que realizar pelo menos 20 coletas diariamente. Nas três primeiras semanas de abril nós tivemos um movimento muito bom, conseguimos trabalhar com a agenda bem lotada na maioria dos nossos dias. Porém, na última semana de abril a gente sentiu já a queda na procura pelos doadores aqui no hemonúcleo e assim estamos no mês de maio. E agora a gente está se aproximando do inverno, as temperaturas estão diminuindo e com isso os números de doadores também diminuem aqui na nossa unidade. Nesse período de pandemia do novo coronavírus, medidas de segurança foram redobradas aqui na unidade para receber cada doador. Precisamos trabalhar com o agendamento por dois motivos, assim a gente tem uma previsibilidade da nossa rotina, a gente consegue garantir que vamos ter um movimento suficiente para abastecer os serviços de saúde. Além de que dessa forma a gente consegue distribuir os doadores no decorrer do dia, a gente evita aglomerações dentro da nossa unidade. As doações estão sendo agendadas. As profissionais da unidade entram em contato com os doadores cadastrados e definem o melhor dia e horário. Quem deseja se tornar um doador também pode ligar para o hemonúcleo pelo telefone 3225 1014. Durante a produção desta reportagem conhecemos o João que estava na unidade realizando a sua primeira doação. Como a gente está bem, a gente tem certeza que em todos os hospitais de Pato Branco tem várias pessoas precisando de uma simples doação de sangue. Acredito que se todos se conscientizarem nessa parte, acredito que vai ser melhor para todos. O hemonúcleo aqui de Pato Branco está localizado na rua Paraná, próximo ao terminal rodoviário. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 11h30 da manhã. Reabre a 1h da tarde e atende até as 4h30 da tarde. Reabre a 1h da tarde e atende até as 11h30 da manhã.